A Câmara dos Deputados e o assassinato da vereadora Marielle Franco. Começa agora JBR News. Nós assistimos a sessão da Comissão de Constituição e Justiça ao lado da jornalista Fernanda Chagas, que foi assessora da vereadora Marielle Franco. Fernanda estava dentro daquele carro, numa rua do centro do Rio de Janeiro, que foi cravejado de balas há seis anos atrás no atentado que matou a vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes. Fernanda foi uma sobrevivente daquele atentado. E nós tivemos a oportunidade então de acompanhar ali ao lado todas as emoções de Fernanda Chagas enquanto a sessão se desenrolava. E Fernanda parecia espantada com o curso da evolução dessas coisas. Porque houve um determinado momento em que se tinha dúvidas sobre se a Comissão de Constituição e Justiça e depois o plenário da Câmara iria aprovar a manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brasão acusado de ser um dos mandantes do assassinato de Marielle. E Fernanda então comentava que não por ela ser uma pessoa diretamente envolvida naquele atentado, mas enfim, como observadora que espantava ela que houvesse alguma dúvida, que pairasse alguma dúvida com relação à necessidade de manutenção da prisão de Chiquinho Brasão diante, enfim, da dimensão desse caso da dimensão que esse caso tomou não só dentro do Brasil mas até mesmo internacional. Porque durante todo o dia houve muita dúvida sobre o que aconteceria. Para isso a gente precisa então entender o que estava em jogo ali. No dia 24 de março o Supremo Tribunal Federal o ministro Alexandre de Moraes e depois com a concordância de todos os demais ministros determinou a prisão do deputado Chiquinho Brasão e do seu irmão e enfim, de outros dois envolvidos no assassinato da vereadora Marielle Franco acusados, eles ainda, claro, vão se defender eles estão em julgamento mas são acusados de serem os mandantes do assassinato de Marielle Franco. Alexandre de Moraes com a concordância depois dos ministros do Supremo entendeu que Chiquinho Brasão no exercício do mandato de deputado federal estaria interferindo no curso das investigações cometendo, portanto, um crime de obção de justiça que tentaria cobertar um crime inafiançável que é o assassinato da vereadora de seu motorista. Essa é a argumentação de Alexandre de Moraes para defender a prisão de Chiquinho Brasão. Aqueles que defendiam que essa prisão deveria ser revogada que essa prisão que Chiquinho Brasão deveria ser solto defendiam o seguinte e é preciso então entender deputados federais só podem ser presos depois de uma autorização da Câmara dos Deputados o plenário precisa obter ali a maioria simples em favor da manutenção da prisão. E a Constituição diz que deputados só podem ser presos em flagrante de crime inafiançável e aí então era a argumentação de quem defendia a soltura de Chiquinho Brasão. Dizia o seguinte o crime inafiançável o assassinato teria acontecido antes de Chiquinho Brasão ser deputado federal quando ele ainda era vereador. O crime cometido no exercício do mandato suposto crime cometido no exercício do mandato a opção de justiça não é um crime inafiançável então no entendimento deles ele não poderia permanecer preso. Na avaliação do Supremo esse crime de opção de justiça acobertava um crime inafiançável o que então justificava a prisão. Esse foi o embate que aconteceu durante todo o dia. Ao final prevaleceu a manutenção da prisão mas é bom a gente lembrar que 136 deputados ficaram de alguma forma favoráveis à soltura de Chiquinho Brasão porque ou votaram não a prisão ou se abstiveram ou faltaram a sessão na Câmara dos Deputados. Todas essas posições iriam no sentido da libertação de Chiquinho Brasão porque diminuiriam a chance de obtenção da maioria simples. ao final prevaleceu a prisão muito provavelmente por causa justamente do tamanho da repercussão do crime que está sendo investigado do crime que supostamente foi cometido. Esse processo todo porém ele tem consequências no futuro pode ter consequências no futuro. Ele pode ter demonstrado um enfraquecimento do presidente da Câmara Arthur Lira porque os grupos ligados a Arthur Lira é que vinham durante todo o dia defendendo a soltura de Chiquinho Brasão e esses grupos acabaram ao final sendo derrotados embora por uma pequena margem de uma vez que 136 deputados ficaram nessa posição pela soltura. O deputado Elmar Nascimento que é o nome favorito de Arthur Lira para ser o seu sucessor na presidência da Câmara no ano que vem acabou de certa forma enfraquecido também porque Elmar Nascimento foi o principal condutor dessa tentativa de soltura de Chiquinho Brasão e pode ter se fortalecido nesse processo o nome do deputado Antônio Brito do PSD porque o PSD partido de Antônio Brito votou maciçamente pela manutenção da prisão de Chiquinho Brasão então esses são os desdobramentos políticos do que aconteceu na quarta-feira na Câmara dos Deputados nós vamos ter que agora ver na frente como essas coisas vão se desdobrar há porém uma outra questão ainda o que se tentava ali era um recado ao Supremo Tribunal Federal e aí prevaleceu que num caso dessa dimensão não era o momento de se dar esse recado mas esse recado ao Supremo pode vir ainda a partir de outras votações que estão em curso que diminuem poder dos ministros do Supremo que estabelecem mandato para esse ministro do Supremo que estabelecem o estabelecimento de uma outra idade mais alta para que alguém possa ser ministro do Supremo enfim uma série de coisas aí que aí sim poderão ser usadas para dar essa resposta ao Supremo a gente vai estar acompanhando tudo para trazer sempre para você a melhor informação e a melhor análise e se você gostou desse conteúdo curta compartilhe acesse imagem credibilidade ponto com e se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais até a próxima Tchau